Oi, eu sou a Aline da Estrela Bet e você acaba de ganhar 5 reais para conhecer a maior plataforma de apostas esportivas do Brasil. Para participar é só clicar no link abaixo e fazer o seu cadastro que o seu bônus vai estar lá te esperando. Apaixonados e apaixonadas por futebol, sejam todos muito bem-vindos, torcida Comebol TV, muito boa noite, Mineirão, Belo Horizonte, este será o palco do espetáculo. Vale vaga nas semifinais da Copa Libertadores, 19 graus, a temperatura 63%, a umidade relativa do ar, velocidade do vento de 10 km por hora. Tudo isso define um clima agradável e um clima agradável que promete ser um clima quente, afinal de contas 529 dias. A pita e a ponta agora é para valer. É, Vargas com o Santos no ano passado, vai tentando viver novamente esse momento, recuo perigoso. É Hulk, vamos lá Hulk, fez a passagem, olha o Vargas, chegou, invadiu, bateu, defendeu o Armani. Boa troca de passes, olha o Galo, levantamento feito, olha o toque de cabeça, ela passa lambendo, a trave direita e não entra. Se desespera o torcedor atleticano, se desespera a Vargas, se desespera a Cuca. Olha o passeio, passe bom, olha o cruzamento feito, pode ser a chance no Galo, Armani. Vem chegando pela direita, foi para a pedalada, Hulk, invadiu a área. Andilheri, levantamento feito, aberto, tira bem a defesa do Galo. Andilheri, olha o River chegando, cruzamento perigoso, a bola dizia na marcação. Vai, avança o River, tem liberdade, Álvares para fazer o cruzamento, o golou para trás, a bola é perigosa. Everson defendeu, um arremate venenoso de Matias Soares. E uma grande defesa do Everson. Hulk para a pedalada, para cima na marcação do Maidana, limpa bem, cruzamento perfeito, golaço! 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 GOL! Do Atlético! Passando contra o River é sempre perigoso, olha o River aí, é o que a gente está dizendo, chegada perigosa. É, everson espetacular! Álvares teve a grande chance para o River Plate. Abriu na direita para Casco, Casco, cruzamento perigoso. Na velocidade, Sabanino, serviu para o Hulk, Hulk chegou, dominou, deu tapa, mais um golaço! GOL! GOL! GOOOOOOOL! Do Atlético! Hulk! Hulk, pode ser o terceiro agora, para o Vargas, a bola esticada, Vargas ganhou! Eu tenho algo imperdível para apresentar a vocês. A venda de pacote de canais IPTV. Isso mesmo, sua TV a cabo via internet. Peça já seu teste gratuito de duas horas. Atendemos via WhatsApp. Nosso número está na descrição ou nos comentários juntamente com o link para ir diretamente à conversa do WhatsApp comigo, caso preferir. Entre em contato para saber mais como funciona. Soares recebendo de novo, bate direto para o gol, Everson. Chegando, com perigo, abatido, ouviu o desvio! O Dela Cruz, desesperado, está pedindo o toque no braço, hein? Outra esquerda, tenta bater na velocidade, para o Hulk, esmaga Hulk! Hulk tentou no domínio. Levantamento feito, bola curta! O Futebol de Minas, olha a chegada do River. O Hulk, na velocidade, invadiu a área, cortou para o meio, rolou! Olha o terceiro, olha o terceiro, para fora! Brian Romero, serviu, tem a chance para bater para o gol, e o desvio, a bola vai para fora. Na batida do Vigo, ouviu o desvio, a bola vai pela linha de fundo. Levantamento feito, bola perigosa. O Zaratio, a sobra ainda é do Galo. Abertura feita, Sabarino se força, vai conseguir chegar. Cruz, olha o terceiro! GOOOOOOOL! Do Atlético! Dele de novo! Diante de um galo muito forte, Vingador. Mas vem o River, Brian Romero! Deixou, Hulk chegou, olha o quarto pintando! A bola vai para fora, me deu impressão que o Hulk não estava em condição legal. Para o River, cruzamento feito, ouviu o desvio, é, Everton. Fernandes, foi para a pedalada, chegou na meia-lua, vai para o arremate, a bola vai pela linha de fundo, é apenas tiro de meta. Lembrando que esse feito, de ele se despedir, é, por cima do... Sobe, vem o Galo de novo, vem buscando, faz um gol! Olha o River chegando, deu ali o corte antes da grávida do primeiro filhão. Olha, chegar na batida de longe, é, Everson! Quando vem o River, Carrascal, grande lance, passa bem no primeiro. Para bater com o pé direito, vem de Alacruz na batida direta, para o GOOOOOOOL! O Everson sensacional! Oi, nós somos da maior plataforma de apostas esportivas do Brasil, a Estrela Verde. E você acaba de ganhar R$ 5,00 para apostar no nosso site. E para participar, é só clicar no link da descrição do vídeo e fazer o seu cadastro, que o seu bônus vai estar lá te esperando. E para participar, é só clicar no link da descrição do vídeo e fazer o seu cadastro, que o seu bônus vai estar lá te esperando.